Calma aí, calma aí. Vendem um envelope, vendem sim senhor, mas tem que se tirar a senha de atendimento e gastam-se as mesmas três horas, a não ser que se vá de propósito só para comprar um envelope. Aqui já está certo, aqui já estamos entendidos. Parece que estava a esclarecer o nosso amigo que está bem informado. Vendem, vendem, mas ninguém me livrava das três horas de espera para comprar um envelope. As três horas são para Deus, são para Deus. Tudo bem, tudo bem quando acaba bem. Eu só quero ter respeito à verdade. Temos de dizer, eu não posso dizer agora que estou no estádio porque eu estou aqui num café e estou de pé e estou com calma. Estou bem porque já comi alguma coisa. Já posso agradecer porque já estou alimentado.